É o Grelo Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando É o Grelo É o Grelo É o Grelo Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esquecer Ela só se esqueceu Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando É o Grelo Hoje eu te esqueço Vem que seja um bom profissional do esquecimento, vida O Grelo também é superação, vida Se ligue, se ligue